Música Luís Rafael Coelho pergunta Good afternoon, your grace Lordunas and queen of television Júlia Pinheiro Agora em português a pergunta, Júlia, se não trabalhasses na televisão Sim Em que área gostarias de ter trabalhado? Era arqueóloga Arqueóloga Estudaste para isso? Não Não, mas era o meu sonho Até aos 15 Era ser arqueóloga e investigadora Na área, na investigação histórica Mas é curioso que o jornalismo tem um bocadinho de arqueologia Sim, estava completamente Ainda andei durante algum tempo Fui arqueóloga amadora Fazia parte de um grupinho que existia a Almada Que era o centro da arqueologia da Almada Que tinha um apoio da câmara e tudo Mas muito miúdos, eu tinha 12 ou 13 Os outros tinham 18 Vestir a Lara Croft Tu vais levar um estaladão nessa barba Que ficas com a barba na testa Vestir a Lara Croft, calçõezinhos Não, não, não era tão sexy Mas pincel Pincel O meu primeiro beijo foi dar dentro de um brago Ok Entre umas ruínas Não, foi Curiosamente no centro da Almada A determinada altura Tu conheces a Almada? Sim, conheço A Almada Velha A Almada Velha Estás a ver lá em cima o seminário Sim À frente do seminário Estavam lá a fazer uma obra E de repente descobrem que Que havia uma espécie de uma imensa Uma zona imensa Onde estavam Um largo número de Descletos Doçadas E aquilo depois viemos a concluir mais tarde Quando depois fomos para lá escavar E fomos acompanhados Obviamente por cientistas Provavelmente tinha sido Imagina tu como as coisas são O que a história conta Que teria sido Aquilo estava a decorrer Ou uma procissão Porque no dia do terramoto Era o dia de todos os santos Era o dia 1 de novembro E que deve ter sido No dia do terramoto Naquele local Estava a decorrer Ou uma procissão Ou um Uma coisa qualquer Um evento qualquer Que congregava muita gente E que o terramoto Terá a morte Aquelas pessoas Aquelas pessoas foram enterradas Naquele momento Naquele momento Portanto eram vítimas do terramoto Em 1755 Isso é interessantíssimo E pronto E foi aí que eu dei O meu primeiro baixo No meio das alçadas De uma vítima Do terramoto Foi um terramoto Impossional Essas histórias É muito engraçadas Bom Eu tinha 12 e ele 18 A minha mãe não chocou Ah 12 e 18 Sim mas eu era Pera pera Não era pedofilia Mas eu era muito alta E vou-te dizer uma coisa Tinhas 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 Corrinho 18 Eu não sou tão gira Como a Angelina Jolie Mas mandava uma boa perna Não devido Não devido Deu uma grande bronca Lá em casa Mas depois pronto Mas depois correu tudo bem E teria sido por aí Eu tinha gostado Ele de resto Ele foi arqueólogo Ele foi arqueólogo Voltámos Depois Terminou Terminou esse namoro Porque de facto Havia ali uma disparidade de idades Que era difícil Mas voltámos a namorar mais tarde Eu não casei com ele Por um tris Porque apareceu Se eu pego Porque senão Eu sou o encanto africano Aquela alegria Aquela alegria E disse Doutor Eu soube Ralf Eu disse Sabe o meu marido é angolano Ele disse Por isso é que és uma mulher feliz Sou-me a ganda dica Tu sabes Não Tu já provaste aquele gindongo Provaste o gindongo Ai tão bom Bom Luís Ruano Olá Luís Estás bom Luís Como foi apresentar A Noite da Má Língua Olha estás a ver Sabe E lidar todas as semanas Com as picardias e reverência De Miguel Chaves Cardoso Manuel Serrão Ruiz Inca Rita Blanco Alguma história memorável Desse período do programa Outros bastidores Tens assim alguma História Tentas Temos muitas Temos muitas Sei lá Era alucinante Era alucinante Era muito divertido Era por vezes muito perigoso Porque eles eram completamente Naquilo não havia travão E à época Tudo o que tu dizias Tu repara Era um tempo Em que falávamos Por exemplo Os políticos Os protagonistas políticos Nós dizíamos O presidente Jorge Sampaio Dizíamos O primeiro-ministro Ou o senhor Primeiro-ministro E nós dizíamos O que na época era Era uma coisa de Houve lá Um sacrilégio absoluto Portanto nós Dessacralizámos aquilo tudo Portanto começámos a ter Uma coluquilidade Na televisão Que era um bocadinho O prolongamento Da mesa de café De meia dúzia E os pessoas reviam-se Reviam-se Mas por meio Deu-me muitas broncas Eu tive Houve cenas Precisamente hilariantes Nunca sabíamos bem O que é que O que é que podia acontecer ali Mas Talvez uma das noites Mais divertidas Foi uma noite Que nós resolvemos Fazer Isso é um conceito Que lembrar Todos os detalhes Todos Fizemos uma brincadeira Com o RTP Porque à época Na RTP Quem era diretor De programas E diretor de informação Era o Joaquim Vieira E o Joaquim Furtado Era a televisão Dos Jaquinsinhos Pois era E nós fizemos Fizemos uma brincadeira Não sei o quê E eu não sei que voltas É que aquilo deu A determinada altura Eu vejo o Miguel Completamente fora de contexto A começar a falar Sobre o Manel Alegre Tinha saído um livro Com aquele do Manel Alegre Com as cartas de aborto Do Manel Alegre E o Miguel Começa Eu já não sou capaz De reproduzir exatamente Para frasar Ele começa a imitar O Manel Alegre E imita também Travas que eu tenho Porque passa Exatamente Que trazem novas Do meu país E há um vento E tu repara Fazer isto em direto À época E depois Mais uma série de coisas Depois ele foi buscar Os nomes das cartas E embrulhou aquilo tudo Eu fui para casa A rir-me Ainda Ainda depois do programa De ter ido para o ar Fizemos coisas magníficas Aconteceram Tivemos alguns problemas Havia algumas pessoas Chegaram zanadas connosco Tiveram processos Tivemos um único processo No qual eu e o Miguel Esteves guardou-se Fomos condenados Porque nos recusámos A pedir desculpa Houve pessoas Quem é que pagou? A SIC Houve pessoas que me tentaram Atropelar Quando eu entregar Quando eu ia entregar o prémio Nós tínhamos um prémio Lembras-te? Sim, é verdade Eu ia entregar o prémio E depois houve um senhor Que me tentou atropelar Quando eu pus-me à frente O carro para dizer Tenho aqui o prémio E ele deixou cair Só não deu Porque eu soltei a tempo Tinha boas pernas Cá está Sei lá Mas depois quando Nós percebemos que o programa Ia vencer Ia começar a furar Quando um belo dia Na Assembleia da República Num debate muito acalorado Há um tipo que se levanta e diz Mas isto é uma conversa de chacha Pensam que isto é o quê? A noite da má língua E nós todos Chegámos lá Pronto E a primeira pessoa Eu estou muito grata A esta senhora A primeira pessoa Portanto ninguém aceitava O prémio da noite da má língua Ninguém Eu tinha que deixar aquilo À porta das pessoas Mas ia sempre E há um belo dia Que vou entregar o prémio Ao Palácio das Necessidades Ao Ministério dos Negócios Estrangeiros Quem era o ministro na altura? Secretário de Estado Durão Barroso E foi o senhor presidente da Europa Que recebeu E a partir do momento em que ele recebeu Toda a gente recebeu Portanto todos os primeiros ministros Os presidentes da República Eu cheguei a dar o prémio Ao Cavaco Silva Já ele não era primeiro-ministro Mas ele ainda recebeu Como primeiro-ministro O Guterres recebeu três vezes E fui falar assim Ele dizia Estou aqui arrumados Está a ver Estou aqui Eu acho que eles punham lá Não podia que eu ia lá Mas estou aqui todos arrumadinhos Está a ver e tal Está cá tudo Está a concordado Ou seja Foram N histórias Nós fizemos videoclipes Nós fizemos Fizemos as loucuras todas Tu possas imaginar Achas mesmo que não faz sentido Um momento em uma língua assim Não, eu acho Não necessariamente com aquelas pessoas Não, eu acho É que muito do espírito Que nós tínhamos Foi ocupado pelos humoristas Como vocês E pessoas que Fazem hoje Uma abordagem Do comentário da atualidade Num registro Meio sério Meio a brincar Mas que vai Tocando nos pontos Portanto Entre aquilo Que os humoristas Fazem tão bem E aquilo Que é o comentário político Hoje mais solto Mais informal Hoje tudo é muito mais Tocato lá Coloquial Exatamente Secar Nós não fazemos muito sentido Não sei Eu ainda não Eu gostava de fazer outro programa Tenho um outro formato Para fazer Queres Não Não, não, não O segredo é a alma do negócio O que é que falta fazer? Ah Há muita coisa para fazer Há muita coisa para fazer Eu gostava de fazer Tá 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 Mas não Não sei Não sei se vai ser possível Tem que ser cabo Tem que ser uma coisa pequenina Não sei Um dia destes Quem sabe Por essas águas Muito bem Quem é que pergunta? Ok, Tiago Coelho Olá Tiago O Tiago pergunta Olá Lorde e Júlia Sabes que eu sou o Lorde da televisão Eu já ouvi dizer Qual a sua opinião Sobre os programas de entretenimento Da televisão portuguesa Dos canais jandilistas? Isso já há de nisso Mas calma Calma, olha aqui esta Cada vez mais aborrecidos E por vezes desagradantes A TV A reality shows Cof Cof Adoro Agora Atenção Agora é que está aqui por focação Ainda bem que a SIC Já acabou com os programas Insuportáveis Domingo à tarde O que deveria mudar E quem tem poderes para isso Na minha opinião Faltam mais programas divertidos Como o Valtudo E concursos de cultura geral Aqui entramos no tal É uma opinião Que eu respeito Fico muito contente Que tenham gostado Do Valtudo Porque tu estavas lá Foi um programa muito divertido De fazer E foi um programa Que eu me bati muito Para que fosse feito Vi-o num mercado em carne E fiquei imediatamente apaixonada E pensei logo em vocês todos Nós estávamos sentados A ver o programa Já sabia É este, este, este Fizemos o link logo lá E portanto fico muito contente Eu adorei Que tivéssemos feito o Valtudo Acho o Valtudo Ora estás a ver Raramente aparece um formato Que tem Que congrega Aquelas necessidades todas Que agradam a todos Não é? E vocês Principalmente a primeira série Foram maravilhosos 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 O programa francês Era mais curto E era gravado Mas esse é o problema Da televisão portuguesa Pronto É que vocês não têm ideia Que fica de facto mais barato Fazer o programa em direto Fazê-lo render Duas Três horas Três horas E era super cansativo para nós Eu sei Não sei se tu imaginas Tinhas essa perceção Era muito cansativo Três horas E depois lá pelo meio Com os 760 Que é necessário E faz parte Lá está Não há mágoa Não há mágoa Júlia estou em paz Mas isso minava o programa E tornava o programa maçudo Quando visse uma coisa Não era de todo maçudo Pois Mas quem estava lá a fazer Ainda falta uma hora Para nós nos prestarmos disso Ainda temos que ir ao cenário inclinado Mas pronto As pessoas que estão Ainda pedem o Valtudo Mas não vale O Valtudo está em repetição E está em repetição E já agora aproveito Para explicar Porquê é que está em repetição Quem vê não percebe Porquê é que repetimos Nós repetimos programas Que não temos capacidade económica Para fazer Ocupar todos os horários Com novidades Porque cada vez O Valtudo era um programa muito caro Como tu terás tido Porque era preciso muita coisa E portanto Era um programa Tecnicamente exigente E portanto Nós temos que concentrar Numa altura do ano Novidades Portanto Na altura do verão Que é uma altura Mais morta Que as pessoas estão Menos disponíveis Para ver televisão Ou achamos nós Hoje se calhar Isto também está tudo a mudar Mas até há pouco tempo atrás Era a altura Em que se apostava menos Porque as pessoas Tinham mais felicitações No exterior Que estão na rua Vão de férias E tudo mais Portanto aí Para amortizar outros custos Um programa pode passar Mais do que uma vez Eu sei que irrita o público Mas esta é a razão É curioso Porque as pessoas Falam sem ter a percepção De que quem manda Eu não sei até que ponto É que tu mandas Efetivamente Já agora faço esta pergunta Sim Porque as pessoas pensam Que tu decides Tu decides Eu proponho Pois Eu proponho Eu e os meus colegas Temos a obrigação Estás condicionada Pelo orçamento Esse é o maior condicionamento Que existe Exatamente E depois também Pela aprovação De quem está acima de ti Exatamente Portanto Que às vezes dá jeito Não é? Tu dizeres Não tenho dinheiro Não, não, não Ah não sou eu que preciso Não, não O trabalho De um diretor de conteúdos Como eu É ir À fonte Portanto Às mercados Às feiras Às feiras internacionais E identificarmos Identificarmos Sinalizarmos Digamos assim E trazer E depois propor A quem decide E depois Fazer só não Se há ou não capacidade Para montarmos o programa E é verdade Que E depois Tudo o que se passa Dentro do programa É da minha responsabilidade Ok A partir do momento em que A partir do momento em que está feita a escolha Lá dentro A parte toda de formatação Conteúdos vários Eu não sei o que Isso já é da minha responsabilidade Com a produtora que executa Em cima daquilo que é a bíblia do programa Isto quando não é um formato internacional Quando não é um formato internacional Sou eu cá Com os meus colegas Porque não há muito espaço É uma conversa Recoente esta De que a televisão portuguesa Está A televisão Até na mesma escala mundial Está muito formatada São sempre os mesmos formatos Que se compram Há pouco espaço Para arriscar Ou discordas Discordo absolutamente Porque quem vai aos mercados internacionais Percebe que A diversidade é ciclópica O que é apresentado Agora Aquilo que é execuível Aquilo que é Execuível o quê? Por questões orçamentais? Por questões de mercado? Por questões de mercado Por exemplo Tu vais comprar Tu vais ver as coisas todas Que os nórdicos produzem E aquilo é mesmo para nórdicos Não tem nada a ver connosco Não tem nada a ver connosco Não dá É impossível Por exemplo Um formato maluco Um formato maluco Uma vez Tive uma senhora simpaticíssima Uma série tem Para tentar convencer-me A comprar Um reality show Que era para dadores de seman Eu vi esse programa Provavelmente Eu vi e participava nesse programa E por mais que eu lhe explicasse Que não dava Para o programa Ela dizia Não e tal Porque não sei o quê Mas veja bem Isto tem tudo Tem lá tudo Sei lá O outro que vimos Por exemplo Que é um caso famoso O último que eu vi Era o delírio absoluto Era um delírio absoluto Que era Propunham-te Um programa Onde tu podias Através de várias etapas Um concurso No final Se tivesses Perdido Um animal de estimação Com as cinzas Do animal de estimação Faziam-te Uma réplica em louça Do teu animal Uma espécie de um clone Mas eu vi esse programa Mais uma vez São formatos Eu compro esse formato Eu quero isto aqui Numa lupa e lesa Quem é essa senhora? Eu vi esse programa Lembra-se Isto é uma coisa Os japoneses têm coisas delirantes Depois há aqueles concursos americanos Com anões a puxarem aviões E Eu acho que falta anões A puxarem aviões Sim Muito sim, Júlia Muito sim Pronto Posso fazer uma vergonha Neste É a minha vasta equipa Exatamente Por esse motivo Por que não fazer originais Porque exatamente Bora lá Júlia Um original bom Sim O facto de lá fora Os conteúdos não serem Para o nosso público Por que não fazer originais É caro Não há ideias Porquê? Mas diz-me lá Qual é um conteúdo assim Que tu tenhas na cabeça? Eu não sou criativo Não, meu amigo É assim Normalmente Sim, sim Normalmente Olha Eu já recebi ao longo da minha vida 50 propostas 500 Sobre Ideias por reality shows Nos sítios mais extraordinários E as pessoas achavam que eram Originais Ok Porque eram da cabeça deles Não conseguiam sequer perceber Que era uma projeção Exato Não, e que era uma projeção De algo que já tinham visto De uma formatação que já tinham visto A grande maioria dos jovens Barbudos Ou emberbes Que me aparecem pela frente Querem invariavelmente fazer O show do Jimmy Fallon Ou do John Colbert Ou do Conan O'Brien Criou o quê? Uma mesa E um sofá E não se passa mais nada Eu subscrevo completamente Eu acho que esse formato Já está mais do que gasto Não Tu fizeste isso muito bem Durante muito tempo Num programa mítico Chamado Cabarela Coxa E foi tua convidada Num dia em que levaste lá o mágico O Odei Mágicos O Odei Mágicos Foi tão bom Não há nada que minta demais Do que do teu ilusionismo E o teu ar empediado Foi ótimo Não, eu disse Que o homem Coitado Porque as daias Eu sou pela verdade Eu sou pela verdade Foi tão bom Eu vou aos teus programas todos Estão lá Aqui um padrão Começa a incomodar Não, acho que é bom sinal Não sabe Acho que é um excelente sinal Portanto As ideias As ideias novas São sempre muito Cá está Projeções Declinações São sempre A variante Mil e centésima Não dá uma coisa Que nós já vimos É a originalidade Em televisão Então achas que já tudo foi inventado? Quase tudo Desafio Tragam-me lá Que seja Que seja Praticável Genuinamente Original Genuinamente Original Duvido Duvido imenso Todos têm Agora todos têm uma componente Muito Que tem a ver com Um certo voeirismo Que começou com o Big Brother Mas que hoje agora Com as plataformas Os realities Tomaram Os realities Então É um subgénero Imenso É um continente Mas já está A tendência já está Não? Não Não Vais para os mercados Internacionais E continuam E estão a escavar mais fundo Estão a escavar mais fundo E a buscar mais coisas E a fazerem mais coisas E cada vez O doc reality Por exemplo Que é Acompanhares a vida de alguém Isso Nos mercados mais maduros É a coisa É a tendência Não é a tendência É O nosso de cada dia Toda a gente tem o seu próprio reality show Da pessoa mais cotada E mais diferenciada E qualificada Perante um determinado público Ou o tipo que Que é um patético Que não faz grande coisa Então vou-te fazer uma pergunta ao contrário Se tu pudesses Sim O que é que mudarias efetivamente Na televisão O que é que Se não tivesses condicionalismos De ordem orçamental Se pudesses Ter o poder de veto Não é? Se tu é que decidisse Efetivamente Já tiveras-te a perguntar uma vez E obrigado por assistir ao vídeo Não se esqueçam de subscrever o canal E colocar um gosto de beleza Podem apoiar o Maluco Beleza Por apenas um euro por mês E terão acesso a conteúdos exclusivos E recompensas É só ir a patreon.com Barra Rui Unas Obrigado O estilo Maluco Beleza Continua na moda De que o Maluco Beleza 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 De que o Maluco Beleza